A luta greco-romana tem um estilo e uma técnica únicas, quando comparada a outras formas de luta. Uma característica da luta greco-romana são seus golpes espetaculares. A luta com as mãos, a habilidade de controlar e manipular as mãos e braços do adversário, assim como os golpes com os punhos, ou a luta para ganhar vantagem durante uma contração dos membros superiores, são movimentos empregados pelos lutadores greco-romanos durante uma disputa. Os golpes mais famosos são, Alfie Nelson, uma espécie de chave de braço, o rolê-ogurro enche quando o lutador consegue rolar o seu oponente pelas costas para mantê-lo imobilizado, e o suplei quando o lutador levanta o seu adversário enquanto cai para trás e por cima de seus ombros.